Agora é a hora do rugir, ou diga, Leão, te interrompi. Não, só quero falar que é importante isso que você falou, porque eu, como LGBT, assumido, inclusive, nunca tive problema com isso, e eu fui doar, uma época, eram os palmeirenses famosos, não sei o quê, que eles chamaram lá para serem doadores, para incentivar outros doadores, torcedores do Palmeiras e tal, e eu fui, e estava tudo certo, o Palmeiras adorou, agradeceu, só que quando chegou lá na hora, o pessoal da saúde que estava lá, não me deixou, porque disse que eu era gay, então eu não podia doar, isso foi antes de 2021, então, parabéns ao Supremo, mais uma vez, por essa atitude que é democrática, realmente, eu deixei de doar muitas vezes, e depois teve uma segunda vez também, na emissora que eu trabalhava, que também, quando chegou na hora do pessoal da saúde, não me deixaram doar, e eu fazendo campanha pela doação, então, acho importantíssimo a gente frisar isso, essa resolução é de 2021, do Supremo, né? Exatamente. E agora sim, vamos ao rugido? Vamos ao rugido do Leão, lembrando que todo dia tem rugido do Leão Lobo aqui, ele pode rugir por uma coisa boa, pode rugir, entendeu, por uma coisa ruim, a gente nunca sabe como é que ele vai rugir, vai rugir para que hoje, Leão Lobo? Bom, hoje eu quero falar sobre essa novela que está acabando hoje, a novela Elas por Elas, que foi um grande, mas um imenso sucesso, do Cassiano Gabus Mendes, saudoso, né? E foi uma novela que marcou a época como novela das sete, que a novela das sete tinha essa pegada um pouco mais divertida, um pouco mais leve e tal, desde essa época, com o Silvio de Abreu, com o Cassiano Gabus Mendes, que eram autores que gostavam dessa pegada. Mas foi um sucesso retumbante essa novela no horário das sete. Tanto é que ficou, a música essa que eles usaram agora era a mesma, então a gente relembrou com saudade e tal. Tinha tudo para dar certo. O problema é o seguinte, que o antigo diretor da Globo, acho que era o Ricardo Oddington, como diretor de teledramaturgia, criou essa coisa de botar a novela das sete às seis. E eu sempre falo aqui uma coisa importantíssima, televisão é hábito, televisão é hábito. As pessoas se acostumam a ver as coisas naquele horário, naquela coisa. Falei outro dia da Grade Horizontal, que foi criada pelo Edson Leite lá na TV Excelsior, aí que a Globo copiou depois com o Boni, né? E com o Walter Clark e tal. E isso sempre deu certo, e sempre funcionou. E o Ricardo Oddington quis quebrar essa ordem, botou a novela das sete, adaptada no horário das seis. Dois grandes adaptadores, o Alessandro Marson e a Tereza Falcão, dois grandes, acertaram muito naquelas novelas sobre D. Pedro, sobre D. João VI, né? Aquelas novelas das seis e tal. E são realmente muito bons. Mas eles tentaram fazer, só que não funcionou. O grande erro ficou muito claro. Foi um erro do Ricardo Oddington, que botou a novela das sete no horário das seis. Essa novela teria arrebentado se tivesse entrado novamente no horário das sete. E aí foi um fiasco no horário das seis, que as pessoas não aceitaram. Foi uma das novelas menos vistas do horário das seis da Globo, né? Isso constatado por números e tal, pelo Instituto, lá pelo Ibope e tal. Mas, engraçado, a novela comercialmente foi um sucesso. E por que ela foi um sucesso? Porque ela foi criada para ser um sucesso comercial. Porque o Cassiano Gabus Mendes, ele tinha uma marca, que ele criava novelas para vender produtos. Ele tinha essa visão comercial. Então eu lembro que uma vez ele ligou para Bruna Lombardi, e falou assim, olha Bruna, eu quero que você seja a estrela da minha próxima novela, que é uma novela para vender bicicleta. E a Bruna fazia uma moça lá que pedalava e tal, e tinha uma marca de bicicleta famosíssima que patrocinava, enfim, e foi para vender bicicleta. E acho que hoje, muito do que o pessoal anda de bicicleta em São Paulo, no Rio e tal, teve muito a influência dessa novela, que eu não me lembro o nome da novela. Aí tinha uma que ela falou assim, olha, chamava as atrizes, essa novela é para vender moda. Então vai ter uma história de uma modista, ah, foi o Jacques Leclerc, era moda e tal, o Valentim lá, né? Pois é, essa daí foi para vender moda. Então ele tinha essa característica, você vê como é forte isso, como o talento de uma pessoa vai muito além da vida dele aqui na Terra. Porque ele deixou essa característica nessa novela, e essa novela foi uma das maiores vendas de novelas da Globo. Então comercialmente foi um sucesso absoluto, uma novela que era fracasso de audiência. Aí você vê a força de um autor como o Cassiano Gabus Mendes. É aquilo que você falou, às vezes eu falo mal, às vezes eu falo bem, na verdade a crítica é uma análise que a gente faz das coisas. Então você percebe aí que o Cassiano Gabus Mendes era um super novelista, ele sabia o que estava fazendo, e deixou esse legado, e mais uma vez a novela dele foi super bem vendida, arrebentou aí, de audiência, mas de vendas. Então, e tomara que os próximos diretores, agora é o Vila Marim, que está dirigindo a teledramaturgia da Globo, que acerte mais. É ruim colocar, por exemplo, uma novela sertaneja, uma novela que fala da terra e tal, em seguida de outra novela que fala da terra. Renascer está sofrendo um pouco por causa da terra, como é que chama? Terra e Paixão que acabou. Porque veio Pantanal, aí veio Terra e Paixão, aí veio outra novela falando de terra, quer dizer, as pessoas não aguentam mais, entendeu? Então Renascer, se não está indo tão bem quanto merecia ir, porque é uma novela maravilhosa, tem a ver com isso, com erros de escalação, então que os novos diretores de teledramaturgia, e principalmente o Vila Marim que está lá, percebam isso, né? E vamos em frente. E vamos em frente. Esse foi o Rugido do Leão, e agora a gente vai para os superchats. Deixa eu ver o que o público está...